Olá a todas e a todos do nosso canal, mais um dia de trabalho, mais um dia de rotina. E a minha equipe mesmo escalou aqui uma das escolas de condução aqui da cidade de Lixinga. Tudo isso por conta de uma indignação de um dos estudantes desta mesma escola. Bom, vamos tentar conversar com ele, saber o que realmente lhe levou a criar este VUCO-VUCO, a criar toda esta confusão no seio desta instituição. Vou pedir ao meu cameraman que puxe mesmo, vai mesmo até a ele. Está tudo bem contigo? Epá, eu não estou bem, senhor jornalista, não estou bem. O que é que aconteceu realmente? O senhor está a andar a nos abusar de qualquer maneira. Esses não podem se comportar assim. Esses quem? É, está a ver esse agente da escola de cartas de condução, ele está a ofender as pessoas, sabe? Está bem, explica lá para percebermos o que... A gente gasta muito dinheiro, gasta, gastamos dinheiro nós para tirar cartas de condução. Estão a chegar aí com estratégia, cartas pesadas, não sei o que. Os filhos, não sei o que, me falaram, tem aqui, pode tirar cartas, não sei o que, tem cartas pesadas aí, não sei o que. Eu vi, vou pagar cartas pesadas. Olha, eu fiz todos os exames, paguei todo o regulamento que eles queriam. Enfim, está a hora de me dar a carta, está a me dar isso, isso pesa, isso aqui. Oh, oh, oh. Oh, bro, não. Senhor jornalista, pega só ciente o peso. Mesmo, essa pedra aqui, que eu nem paguei, pesa mais que a carta. Então, você pagou carta pesada. Eu paguei carta pesada, está a me trazer carta neve, isso se faz, isso se faz. Isto é um sketch, só pode, mano. Isto só pode ser. Parece, parece. É. Eu devolver a carta, me devolveram o meu dinheiro. Eles não podem usar nome, ofender as pessoas desse jeito. Carta pesada, carta pesada, isso aqui pesa, isso, isso. Pode pegar, sentir-se, isso pesa. Isso é brincadeira. Mas pode dar informação a eles lá? Senhor, é melhor começar a dar cartas pesadas de verdade, porque isso não pesa, isso. Está a falar carta pesada como? Fala carta leve, mas com muito dinheiro, não carta pesada. Ok. Oh, puta que pariu.